salve salve galera do meu canal beleza prazer eu sou bia pra mim não conhece e eu tô aqui fazendo que eu vou gravar um vídeo esse jogo aqui mobile legends até onde eu sei se é bem bem tem outro então é o seguinte eu vou fazer esse quadro agora e se sei lá esse coisa no canal e se não gostar mais sei lá sei lá sei lá então acho que vocês entenderam que por exemplo vou testar jogos vocês podem deixar na descrição também jogos vocês querem que eu traga e não vai testar aí eu vou falar que eu achei do jogo eu vou botar aqui meu nome vou botar com aquele nome que trabalha massa juvenal oliveira do mu ele isso como eu sou fã de surja online eu vou botar aqui rito com botar aqui rito com a gente tem que ser né tá então eu vou botar som que rito e eu ver agora se vai e tem suficiência que É, fui Não entendi porque apareceu ali não sei o que Insuficiente, mas bora A princípio parece que é um jogo de RPG, né Ou MMO Às vezes eu bugo, eu não sei qual é Mas vamos lá A turnipcide parece que tem modo online, né Que foi um colega que me recomendou Porra, gostei já Eita, caralho Acho que vai começar a treta, ó Já é um tutorialzinho Seja bem-vindo ao Mobile Legends 3 minutos no tutorial E ganhará um Pô, bastendo, pivete Direção aqui, ó Quem atacando o que, velho Pô, essa mulher toda Para de ser presepeira Cala a boca Não, velho Cala a boca, misera E causar dano físico aos inimigos na área Puxa, essa mulher toda afobada, velho Que negócio de bom trabalho Ô, velho, deixa aí o botão Eu aprendo sozinho Vamos continuar Como é que cala a boca dessa mulher, velho Meu Deus do céu, velho Mulher toda afobada Avançar pelo... Eita, peraí, mostrar só, né Número de dano Ligar Modo daltônico Otimização do campo de batalha Otimização da baixa resolução De baixa resolução Eita, porra, não, não diga É, botão de vibrar Ligar Terá Quadro do personagem Eu não sei como é isso, não vou ligar Só pra ver como é Display de alta qualidade Bota aqui Gráfico Médio Tá, pronto E agora operação Modo mira avançada Mira livre Ataque travado Pô, interessante, né As configurações Ordem da escolha de heróis Eu quero tirar a voz dessa mulher, velho Como é que eu tiro a voz dessa mulher? Meu Deus, velho Pronto, agora fudeu Ela tá falando inglês Nossa torre de defesa está sendo atacada Acabe com os inimigos Sai, cabada de viado Meu ultimate ataque destrutivo Causou danos aos inimigos Servo inimigo em cena Livre-se dela Eita, porra, não morrendo não Ela chega a morrer Toma, pau Só tapa de qualidade Morre tudo, diabo Seu escuro Safado Isso aqui é o que? Tiro de qualidade, monstra Pau, pau Pau, 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 pau Toma, tiro de 12 Pau, raço foda, cara Que isso Bagacei com a mulher ali Acabou, acabou Deu uma travadinha Mano, essa mulher não para de falar É narradora aí Sei lá que porra O jogo travou, beleza Quando o seu celular é foda A base inimiga está à frente Destrua para obter a vitória Abaixa esses grafos Cuidado Não tente derrubar uma torre sozinho Seus canhões poderosos o danificarão Que porra de mim Nossos minions formarão uma defesa Olha o nome dos bichos é minions Quebra porra Vai torre dos infernos Parece que tem um power O ronja desse Porra É um cristal né Victory Aí eu boto o nome de Kirito Cão e meu primeiro personagem É a menina Ai, não Sou Kirito Sou Kirito É nóis Pronto Limpando o campo de batalha Por favor, espere Como assim? Nossa Deve gastar um dinheiro lerdo aqui Porque a recompensa é 4 mil Uma coisa que você for comprar Deve ser o que? 12 mil Ganhou um novo herói Laila Laila Destruiu a base inimiga Requisitos para a vitória Interessante, interessante Agora eu quero saber se vai ter narrador Não vai ter não né Aquela mulher é muito enjoada Afombação Fala as aranhas Fala as saquela O maluco aqui é Hardcore E nós bota o jogo no No Hard Na primeira vez que entra Para já chegar sabendo das porra Tudo já Aí se vira nos botão Vai aprendendo Deu nada Oh, eu tenho uns coleguinha Vem Ó Olha Começou Porra de toque aqui Cala a boca A misera Que mulher chata Escolha qual caminho Você deseja tomar Eu vou para onde eu quiser Poxa, uma vida só Pô, que viagem Ó, esses aqui acho que é mais forte Do que aqueles bichinhos lá Da outra vez Dá para andar mais rápido não? Corre aí mole Vai Aqui, corre Aí Aí Eu não falei Com a prenda as coisas sozinho Objetivo Destruir a torre inimiga Eu acho que isso não está correndo não Eu acho que isso está fazendo os caras correndo Eita porra Ah tá, achei que era O cara chegou Voltou do nada Morre diabo Morre Morre Pau 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 Toma Toma Eita lagado Mas aí, corre Poco Ih Quando você percebe que seu celular é um cu Igual o seu Igual o seu PC Eita de pobrecinha Bora, bora, bora Zoom Poco Cadê ele? Atira o bagulho Atira o canhãozão aí No alvo disponível Atira na torre aí, porra Como assim? Aí, destruiu a torre O seu time destruiu a torre O seu time destruiu a torre Não, eu não quero que atire nele Eu quero que atire na bênção da torre Ah, ele não pode me acertar, né? Nossa, que apelação que eu estou aqui, cara Isso, bate na parede aí, dessa Ah, está me acertando Como assim? Onde está escrito? Aí, está arrumando um negócio ali, né? Matei, foi para a casa do Belelé Tem prêmio aqui, não? Bora, bora, bora Eu estou gastando dinheiro para essa porra aqui mesmo Poxa, ele é punheta ali Vocês querem ajuda, benças? Bora, benças Derrubar Derrubar tudo, benças O time destruiu a torre O time destruiu a torre Vou matar os bichos ali agora Bem feito Destruímos todas as torres de diferentes caminhos Que susto, achei que tinha feito alguma coisa errada O time destruiu a torre O time destruiu a torre O time destruiu a torre Ele ganha o time destruiu a torre Ele ganha o tempo bem perfeito Ataque Retire o cristal inimigo de uma só vez Tô tentando, mas meu cunhão não presta Mano, não dá pra usar nenhum especial na torre, velho Ele tá porra, hein? Isso aí Tá porra, tá vindo dragão Aí Isso é um cristal, velho O que que eu falei? É um cristal É fácil assim mesmo? É lembrar LOL, né? Um pouquinho Um, dois, três Bora Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência pra esperar não Obtenho a medalha quando terminar Não, vai começar outra Aí, eu quero usar isso aí Mestre, você completou a... Entrar Entrar o que, velho? Combinação encontrada Versus Oxe, que viagem é essa, velho? Eu vou escolher esse aqui E agora? Skins Pra escolher o que, benção? Já confirmei de fazer o que? O que que tá acontecendo aqui, velho? Entendi mais nada Precisa de retirador Skin tá escolhida Já pretendo confirmar Ah, vai começar agora Eu nem vi a contagem regressiva ali Ai, 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 ai Isso aqui é o que? Online agora, já? Ah, o cara, velho Cheio dos bagulho batendo Ah, tô com medo Acho que eu perco agora, né Oxe, esse Bane aí Parece com Um cara lá do Do filme do Pô, velho, qual o nome? É... Piratas do Caribe, lembrei Tinha um Um cara lá que Era uma lula, assim Capitão Sou um querido Agora eu tô empolgado Eu sou um querido, velho Agora você dá pra dizer que sou um querido Agora eu quero ver aqui Eu vou pra onde? Peraí, eu vou pra cá ZUM ZUM Corre, benção Eu vou pra onde aqui, velho? Pra cá Não tá errado, né? Pra cá Eu tô perdido aqui, velho Eu não sei se eu vou pra cá Olha esse meu colega aqui É mais bonito que eu Porque isso Eita porra O cara já chegou me metendo um pau Não sei onde eu tô batendo Pau nele, pau nele Pau nele Oxe, é um golpe por vez, velho? Nossa, que bicho lento, velho Esse cara é muito ruim Ah, tá Agora que ele Ah, porque tem que tá perto mesmo, assim? Que bosta Não dá pra usar os especial Na torre Que merda, velho E gastar um tipo de gun Miserável pra fazer essa porra Vai, quebra esse bagulho Pronto, pronto Vai, usa o... Meu Deus do céu Matar o que, velho? Tchau E aí Where am I?